Olha, o Tribunal Regional Eleitoral faz alerta para o fim de prazo de regularização de título de eleitor e o diretor explica que as buscas de atendimentos de forma virtual é maior que presencial. Este ano o cidadão pode decidir quem estará à frente da administração do país. A eleição para escolha do presidente da República, Senado e Câmara dos Deputados Federais e Estaduais acontece em outubro, mas para votar é necessário estar com o título eleitoral em dia. Dia 4, agora do próximo mês, de maio, é o último dia para o eleitor regularizar sua situação eleitoral para que ele possa estar habilitado a votar nas eleições de 2022. Dia 5 de maio não mais será possível atender eleitor. No Tribunal Regional Eleitoral de Porto Velho, os atendimentos são de 8 da manhã até as 6 da tarde sem intervalo para almoço. Já no interior do estado, os atendimentos são de 11 da manhã às 6 da tarde. Este prazo até o dia 4 de maio é para regularização e também para tirar o primeiro título. Pelo nosso balanço de em outras eleições, nós entendemos que a busca poderia estar maior, ou seja, a demanda, a procura pela justiça eleitoral por regularizar o seu título de eleitor, sua situação de eleitor, poderia estar maior. Hoje nós temos uma procura que está alta, que é novidade, que é nas vias virtuais. Além de falar das expectativas e a procura pelo alistamento eleitoral e regularização do título de eleitor, a diretora reforça um perigo, algo que está acontecendo na sociedade, as fake news em relação às eleições 2022. Além de fazer uma alerta, ela também fala sobre a resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Recentemente, notícias de cancelamento de títulos de eleitores acima de 70 anos ganharam forças, principalmente nas redes sociais. Informação essa que não é verdadeira. O voto do eleitor tem sempre o mesmo valor. E o eleitor de 70 anos ou mais que vai às urnas é um eleitor que merece todo o nosso respeito e admiração. E pode ir, sim, às urnas eleitor de 70 anos ou mais, porque seu título não estará cancelado. Por decisão do TSE, os efeitos dos cancelamentos de títulos eleitorais decorrentes de revisão do eleitorado, como cadastro de biometria, foi suspenso. Agora, eleitores que estejam nessa situação podem votar normalmente no pleito de outubro. Ela suspendeu para que o eleitor que tem o título cancelado, por não ter comparecido à revisão biométrica, ele possa ir às urnas votar na eleição de 2022 apenas. Por que essa suspensão? Por que essa exceção aberta pelo TSE? Exatamente por conta dos efeitos da pandemia, né? Que os eleitores ficaram aí, na grande maioria, sem atendimento presencial da justiça eleitoral e com dificuldade de locomoção, porque nós tínhamos o distanciamento e tudo mais. E agora o cadastro eleitoral abriu para atendimento ao eleitor, por exemplo, aqui em Rondônia, abriu dia 21 de março. É pouco tempo para esses eleitores tomarem conhecimento e irem à justiça eleitoral. Bom, gente, essa é a fake news da hora, né? Cancelamento de títulos eleitorais de pessoas com mais de 70 anos. Parei um pouquinho. Sabe, quando alguém vem me... A primeira vez que vieram me falar isso, eu já rechacei na hora. Isso é um absurdo. Qual seria a explicação para isso? Qual seria a justificativa para isso? Isso aí é só para criar mais transtornos ainda, num momento tão difícil para o que passa esse país, no que se refere à sua democracia. E quando eu falo democracia, eu falo da mais completa e ampla democracia, que a gente tem aí algumas dúvidas de como as coisas acabam se procedendo. Então, se cria esses fatos aí, essas fakes, que não têm nada a ver, não têm sentido nenhum. E no que fala aí a nossa amiga Lia, com relação a título de eleitor, que pouca gente procurou, ela sabe disso, né? E infelizmente, as pessoas, como bons brasileiros, acabam deixando tudo para a última hora. Lamentavelmente. E aí